Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês. E sempre, é claro, eu procuro trazer profissionais para o programa da Tamires para tratar de algum assunto importante, que o assunto geralmente interessa a todos. Hoje eu estou com a nutricionista Kátia Sari. Nós vamos falar para a melhor idade. Apoio cultural do programa da Tamires, Cicrede Vale do Piquiri, Oftavita, Hospital Oftalmológico da cidade de Umarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Agora vamos cumprimentar a nossa entrevistada do dia. Kátia Sari, eu estava com saudades dela. Tudo bem contigo, Kátia? Tudo bem. Muito bom te ver. Igualmente. Kátia, hoje nós vamos falar para aquelas pessoas... Até eu e a Kátia estávamos aqui conversando, né Kátia? Sim. A minha mãe fala bem assim, ela tem 84 anos. A minha mãe é uma pipoca, Kátia. É de academia, viu? É. 84 anos. Que legal. Cuida das vitaminas, toma muito mais vitamina do que remédio. A minha mãe é uma figura muito linda, maravilhosa, que eu amo muito, muito. Nós vamos falar da terceira idade, da melhor idade, gente. Tira a terceira idade. Vamos falar da melhor idade. Vamos falar da expectativa de vida, né? Nossa, porque eu estou dentro. A gente chega lá. É. Nós vamos... Com certeza, e quero, viu? Alimentação saudável. Que alimentação é saudável para os vovôs e as vovós, né? Porque eles gostam do feijão com arroz, de farinha, né? Gostam disso, uma feijoada. Tudo isso é bom. E se é bom, que hora comer tudo isso também, né? O café da manhã. E daí, Kátia? Ó, fica por tua conta, detona. É, a gente está indo de encontro a essa terceira, né? E melhor idade. Então, assim, 60 mais é onde a gente classifica os idosos, né? Ou a terceira, ou a melhor idade. E como é que a gente quer chegar lá? Alguns já chegaram, né? Outros não. Então, existem vários fatores que vão traçar... Eu falo que é uma escolha. Porque você quer levantar dessa cadeira sozinha ou você quer levantar com um mandador, né? Com ajuda. Você vai ter um cuidador. Você vai ter família por perto. Nem sempre nós temos, né? Nem sempre se tem. Então, o que eu tenho de experiência em clínica e tanto na pousada, né? Que chegou a essa idade, o que vai ser feito? Como ele vai tramitar os anos que vêm à frente? Então, ele vai fazer a própria refeição. Ele vai fazer uma atividade física. Ele vai ter um círculo de amigos, né? Então, isso acaba deixando a gente assim... Lá na frente, como seremos, né? Então, a geração que vem vindo, a expectativa de vida, o que vem vindo dos idosos agora, é uma dependência bastante grande, medicamentosa. Então, de uma escolha lá atrás, de querer comer só o que quer comer, e não o que precisa comer. E eu falo, né? A gente como nutricionista não precisa ser chata, a gente precisa ser objetiva. Tamires, o que você gosta de comer? Você vai me falar. E eu vou te dizer assim, você precisa comer isso com a idade que você tem, com a sua atividade física, com o seu trabalho. Você precisa comer isso para que você coma isso. E você tenha saúde. Dá para fazer assim. Só que daí, às vezes, as pessoas têm aquelas escolhas objetivas e não aquelas escolhas mais racionais, né? Agora, o que eu fico, o que eu penso muito a respeito da alimentação dos vovôs, que tem vovô que não gosta de uma alimentação saudável cedo, por exemplo. O que eu gosto de comer de manhã? Eu gosto de comer frutas, comer um ovo cozido, um pão integral, um café com leite. Eu gosto de me alimentar assim. Eu sempre falo, eu não sei se é uma alimentação correta, mas é uma alimentação na qual eu me sinto bem e eu posso malhar bem alimentada, né? Gente, eu tenho um costume que é estranho, viu? Cedo. Bom, primeira coisa, eu tomo água. Eu gosto muito de tomar água de manhã. Às vezes, eu tomo uma garrafinha de água em jejum. Uma vez, eu ouvi um médico falando que a gente reativa os órgãos, né? Tomando bastante água de manhã. Mas nem todos conseguem tomar água de manhã em jejum. É, é. A verdade é assim, o interessante é assim, que se tenha de cinco a seis refeições diárias, né? Então, a nossa primeira refeição ainda continua sendo a mais importante, né? Então, você senta mais, o que que acontece? Tem medicamento. Então, tem gente que toma o medicamento e não toma nem dois dedinhos de água. Então, quando eu falo para o paciente, olha, vamos colocar um copo de água para cada comprimido. Nossa, é muito, não é? Que é uma forma de tomar água. Claro, se existe uma ingestão necessária de 35 ml a 40 ml por quilo de peso, né? Então, você traça lá tranquilamente o seu peso. Às vezes, isso daí vai dar o seu líquido diário. E a pessoa tem oito medicamentos, ela tem que tomar bastante água. Olha, o tubo é natural, né? Aqui, até descer no estômago. Então, ele tem esse comprido, né? Precisa, tem que ter pelo menos um copo de água. Então, começa pela dificuldade de líquido. Aí, a pessoa, eu gosto só de comer pãozinho com leite, com café. É uma alimentação equilibrada? Não é. O pão é farinha, água e sal. Então, tem que ter duas refeições salgadas nesse meio tempo, né? São 24 horas, né? Então, não dá pra errar de manhã, daí depois errar novamente no almoço, daí errar tarde e à noite, fechar, errando, né? Tem que... Não tem qualidade de vida. Tem que ter harmonia. Então, pelo menos duas refeições salgadas e, entre elas, pequenos lanches, né? Que vem depois o café da manhã, que sempre um carboidrato, uma proteína, que a gente fala, né? Pegar lá um pãozinho com ovo, um pãozinho com requeijão. Então, claro que dependendo da orientação específica, né? Pra cada idoso, ele também precisa de uma ingesta de proteína adequada. Não é só porque você tem 20, 30 anos que você precisa daquela ingesta de proteína pra você ir pra academia. Ele também precisa. Porque o que acontece com o idoso? A gente tem um declínio, né? A gente vai caindo. E aí, perde massa muscular. E aí, é o que sustenta a parte óssea. Então, tudo isso, pouca água, pouca proteína. Às vezes, não tanto carboidrato adequado, né? Aqueles só os refinados. Daí, não tem realmente os nutrientes que precisam pra ter, pra ser próspero os próximos 20, 30 anos que venham, né? Verdade. Você, com certeza, acompanha a internet e os nutricionistas que tem lá, que eles apresentam umas situações até bem interessantes e que as pessoas estão começando a copiar. Por exemplo, gosta só do pão francês de manhã e uma xícara de café com leite? Coloca um ovo no meio. É uma proteína? Coloca um queijo. Sim. Né? Sim. Até uma carne moída? Sim. Por que não? Sim. Eu como dessa forma, eu gosto. Sabe por quê? Se eu não colocar proteína na minha comida, Kátia, eu sinto fraqueza. Não dá saciedade, né? Não dá saciedade. Porque assim, por exemplo, é igual quem corre, né? Então, a pessoa vai correr. Ela precisa de manhã de um carbo, né? De uma fonte de carboidrato. Seja ela o pãozinho, seja ela o suplemento, né? Seja ela a atividade que ela for fazer, tá? Ou academia, ou ela vai correr. Então, ela precisa ter um suporte para naquele momento do exercício, ela usar. E posterior a isso, ela ter uma gesta de uma proteína. Ah, mas Kátia, eu vou comer antes, eu vou comer depois? Depende. Depende. Como vai ser o seu dia, como vai ser o seu treino. O idoso, a mesma coisa. Se ele não tem um aporte de nutrientes adequado, a gente tem que suplementar. Então, tem suplementos de caixa, pronto. Suplementos de lata, que colocam as medidas. Então, por isso que eu digo que assim, não é só com 20, 30, 40 anos. Na terceira e melhor idade, você também precisa desses nutrientes. Você precisa também estabelecer um padrão assim. O que eu vou comer? O que vai faltar? Eu vou ter que complementar de que forma? Eu não gosto de tal alimento. Então, eu vou ter que suplementar. Então, acaba tendo essa necessidade também nessa idade. Outra coisa, atividade física. Tanto a parte de musculação, quanto a parte de corrida. A gente tem uma idosa, que ela até corre no grupo de corrida que a gente frequenta. Ah, mas eu acho um barato. Ela ganha, ela tem troféu, tem medalha. E ela começou, acho que tem praticamente uns 4 anos. Um dia a gente vai convidar ela para falar sobre a experiência dela. Agora, o próximo mês é o mês do idoso, né? Então, talvez a gente já tenha um gancho aí para conhecer um pouquinho. Não é esposa do seu Hélio, não? O seu Hélio também é um homem que está quase com 80 anos e é maratonista. Ah, é verdade. Eu encontro ele às vezes. Por que não? Esse é o Hélio. O senhor vem no programa também. Eu acho muito importante isso. Porque eu sempre falo, eu falo para minha mãe. Mãe, bastante exercício de pernas. Sim. Porque o nosso segundo coração está na panturrilha. Exatamente. Eu falo para ela. O sentar e o levantar. É. Então, fazer bastante exercício, né? Para as pernas. Sim. Daí, ela fez academia 25 anos. Ela deu uma paradinha. Ela passou pelo Covid, né? Daí, ela parou. Mas ela voltou para a academia. Daí, ela falou assim, eu vou voltar porque vocês querem que eu volto, né? Mas ela fala hoje para mim assim, filha, não para. Não para. Não deixe que uma visita que esteja na sua casa interrompa a sua academia. Sim. Porque é importante. É, porque às vezes assim, tem aquela amiga que você fala assim, ah, eu vou. Você passa a tal hora? Passo, eu vou. Aham, até hoje. Então, não pode. Não pode depender de ninguém. Por isso que o exercício, ele é individual. Você vê, ó, a natação, a corrida, a academia. Você vai lá, você tem seu treino, você faz aquele exercício e volta e começa o dia. Então, tem idosos que conseguem fazer isso de manhã e tem idosos que conseguem fazer isso no final da tarde. Eu vou para o apoio cultural. Na volta, a Kátia vai explicar um pouquinho a respeito do cochilo depois do almoço, a importância desse cochilo. Mas será que você pode almoçar e já ir dormir? Ou você tem que fazer digestão, dar uma caminhadinha, volta de casa. Meu pai fazia isso. Eu volto já. Tem mais alguma coisa aí para vocês. Eu me preocupo com vocês também. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicrede que é premiado. Tem sorteio sem anóis durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Já de volta do nosso apoio cultural. Cátia, vamos falar sobre isso. Eu vejo a minha mãe gosta de almoçar. Ela organiza a cozinha e depois ela vai tirar um cochilo. Ela fala assim, minha filha, eu não durmo. Eu só fecho os olhos para relaxar. A gente entende, mãe. Eu entendo. Agora, tenho aquele cochilo que não pode ser muito longo, né, Cátia? Ou pode? É dependendo assim. A terceira idade usa bastante medicamento, né? Talvez não seja o caso da sua mãe. Então hoje a gente nota em clínica que vem, às vezes com medicamentos para o estômago, para melhorar o esvaziamento tástrico, para dormir. Então existem algumas situações que a gente orienta não deitar, né, logo depois do almoço. Mas pode ficar elevado com aquelas cunhas que colocam para assistir televisão, sabe? Pode ficar um pouquinho elevado, mas o cochilo é primordial. Para a saúde, para a saúde mental, para a saúde física, eu até encontrei em 2008 uma hematologista lá em São Paulo que participou do tratamento de um linfoma de um amigo nosso e ela dizia assim, ela virava manhã, tarde e noite no hospital. Nossa! E ela falou assim, eu tiro 15 a 20 minutinhos. Se eu for tirar 15 a 20 minutinhos, eu vou querer dormir uma hora. Mas ela conseguia 15 a 20, despertava e ia, entendeu? No caso do pessoal da terceira idade, igual eu já te falei, eles têm esse tempo. Então podem ter alguns cochilos, né? Eles podem, claramente assim, utilizando a medicação, que é muito importante isso também, eles parecem bobagem, mas não é. Existem medicamentos que auxiliam a digestão deles, né? Porque alguns estão debilitados. Nós estamos falando de patologia. Agora, aquele que só está na terceira idade e é saudável, não usa medicamento, entende? Ele pode ter essa rotina, sim, de sono. Às vezes, alguns trocam esse sono 5 horas da tarde, sabe? Ele inicia, cochila, dorme até umas 7 horas e daí fica à noite sem dormir. Então, tem isso também. É uma agravante. Isso. Então, quando ele vai se conhecendo, quando ele vai entendendo o que faz bem pra ele, que são as escolhas que a gente faz na vida, né? Então, quando ele vai entendendo essas escolhas, aí ele vai, olha, tô sem sono, eu vou dar uma caminhada final da tarde, né? Eu vou pra fazer o pilates, vou pra fazer a musculação, fazer a academia, o que quer que seja, coloca à tarde. Mas eu gosto de dormir um pouquinho de manhã, então, ele deixa pra o final da tarde. Quer, tem aquela coisa assim de dormir cedo e acordar muito cedo? Vai pra academia, vai pra essa atividade física de manhã. Sempre lembrando que ele tem que repor essa energia durante o dia, vindo da alimentação, vindo de alimentos funcionais, né? Pra que a gente consiga, devagarinho, diminuindo o medicamento e achatando essa curva do envelhecimento, né? Sim. É assim que a gente vai de encontro, pra achatar essa curva, porque senão é muito grande. E rápido, rápido. Outra situação também, né? Você como nutricionista pode falar, que tipo de alimentação deve se fazer à noite? Porque depende da comida, o estômago vai pesar, e você não vai conseguir dormir. Que tipo de alimento nós podemos comer à noite para que possamos ter um sono tranquilo também? Então, essa é a pergunta que todo mundo faz no consultório querendo ouvir assim, ó. Churrasco e cerveja à noite, pode? Como diz, churrasco e chimarrão. Isso. Essa é a pergunta que nunca, ela nunca quer calar. Então, assim, existem pessoas que têm, como eu te falei, são 24 horas, né? Então, a necessidade, ela é individual. Então, pra aquela pessoa que tem atividade física ponderada de manhã, que ela tem um gasto maior de manhã, ela vai fazer refeições dando suporte pra parte da manhã. Só que ela não vai esquecer que todo exercício, ele tem um período de cicatrização. Então, ela tem a recuperação desse exercício. Aí, ela também vai fazer essa refeição à noite. Tem pessoas que tiram a refeição. Vou tirar a minha refeição à noite pra eu ser fit. Pra eu ser saudável. Às vezes, eu me coço. Eu me coço, falo, respira, Cátia, foco. Porque, assim, não tem isso, entendeu? Não tem como fazer. Se você precisa ter de cinco a seis refeições, você pode diminuir. Então, Cátia, o que seria legal para eu, Tamires? Eu te conheço, né? Nós já trocamos várias ideias. Nunca te atendi profissionalmente, mas eu sei que se eu te orientasse, falasse, ó, pega uma quinoa, bate com um pouquinho de amido, coloca um ovo, tempera com salsinha, cebolinha, tomate, coloca na frigideira, fecha com uma tampa, abafa isso e deixa crescer isso. Fica tipo um bolinho. Isso, um bolinho. Vira um jantar pra você. Ah, o que eu posso tomar? Você faz atividade física, você pode tomar um suco de uva, você pode bater umas cinco folhinhas de ora pronobis com esse suco e tomar, é um suco funcional. Pra pronobis eu adoro comer, coloco na minha comida. Então tem coisinhas que dá pra colocar. Ah, mas... E se fosse no caso de uma pessoa na terceira idade, se é uma pessoa na terceira idade, e um idoso que está com dieta naso ou gastro, eu vou ter que colocar o suplemento dela dividido em seis vezes ao dia. Então você entende que são escolhas, né? Diminui o paladar, diminui a alimentação, perde deglutição. Então, por isso que eu falo assim, o que está se caminhando, como serão os próximos anos, né? Como que vai ser, que escolhas terão, se quisermos comer tudo que queremos agora, como é que vai ser lá pra frente, né? Então, ah, o que eu colocaria? Diminuir no jantar? Tirar, retirar? Não, eu oriento isso. Ah, Cátia, mas eu não gosto desse item. Falei assim, então, coloque dentro do teu arroz, mas tenha ele, né? Tenha um alimento funcional. Tenha algo que você coloque no seu alimento, que você fale assim, isso daqui eu preciso, isso daqui eu quero comer. Vai me fazer bem. É, é uma escolha inteligente. Verdade. Nada impede que depois coma um chocolate. Por que não? Uma sobremesa bem feitinha. Moderadamente, você pode tudo. Sim, pega uma aveia, né? Tem beta-glucanas, ela vai fazendo aquela vassourinha dentro, né? Do organismo. Pega ela, bate com uma ameixa, né? Coloca um pouquinho de canela, coloca pra gelar, né? Hidrata com água de coco, com leite de coco. Entende? Então, assim, tem algumas escolhas que dá pra encaixar no nosso dia a dia. Pra não ficar tão neurótico, mas pra que a gente tenha lá, na terceira idade um pouquinho mais de saúde e faça as coisas que a gente quer. Fazer as coisas sozinhas, né? Optar por ir aos lugares, ir e voltar, selecionar alimentos. A gente dá um desejo, né? Sim. Agora, Kátia, como batem em cima da lactose e do glúten? Tem muitas pessoas que são saudáveis, estão deixando de tomar leite e comer tudo que é feito com trigo. É assim, como tudo na vida, essas doenças sempre existiram. Elas sempre existiram. Não é de hoje, né? E como tudo na vida, existem os modismos. Então, a pessoa fala assim, ó, o que eu falo pra uma pessoa quando ela não conhece algo? Eu falo assim, ó, leite sem lactose. O que é isso? É o leite sem o açúcar. Aí ela pensa assim, eu vou ser fit. Lembra que eu falo pra você que eu respiro? Isso. Vou ser fit. Vou tirar o açúcar do leite. Entendeu? Aí ela pega e retira. Ela vai pro sem lactose, ela vai pra essas opções. Lá na frente, ela quer voltar. O que que vai acontecer, Tamires? Ela vai se tornar uma pessoa intolerante, sensível mesmo à lactose. Tá? E o que que é isso? Nada mais é a enzima dentro do alimento que não tem, que o intestino não tem, não faz essa absorção que gera aqueles gases, gera um desconforto absurdo. E ela vai se tornar, então, igual pessoas que utilizam, às vezes, medicamentos pra diabetes, pra emagrecer. O que que ela vai se tornar? Ela vai se tornar diabético. Toda uma vez que você faz pelo teu corpo aquilo que é de responsabilidade do teu órgão, você torna ele doente. Isso é como dois e dois são quatro. Ah, mas eu quero retirar pra ter saúde. Quero tirar o leite e quero tirar o glúten, né? Que é o que... Que os vilões. Isso, que são os vilões agora. Então, diminui a quantidade, né? Tenha uma ingesta igual você tem um gastro, né? Aí você não precisa, às vezes, nem retirar isso. Você só diminui. Agora, uma vez, retirando, verificando que se sente bem, verificando que saíram aqueles desconfortos que existiam, aí realmente tem que procurar uma ajuda, tem que fazer exames específicos. Existem exames pra testar isso, né? A gente faz um checklist todinho. A pessoa faz esses exames e daí, então, ela verifica que ela tá doente. Agora, por modismo, retirar pra se tornar uma pessoa intolerante e isso é muito complicado, né? Eu acho. Porque tem pessoas que nasceram já tomando leitinho na mamadeira, leitinho de vaca. É. Né? Tomou a vida inteira. É. E sempre fez bem. É. Nunca fez mal. E, de repente, ela viu que leite faz mal. É. Mas muitas coisas aconteceram, até mesmo, também, depois... Claro, nos nossos produtos, a indústria, ela é rica, né? E cada vez ela coloca mais itens e ingredientes. Por isso que eu sempre oriento. Leia o rótulo. Leia os ingredientes. Tem dois ou três ingredientes, você tem que se alimentar esse ingrediente. Não tem que ter sigla, número, né? Apelido. Não tem que ter nada disso. Não tem que ter aqueles nomes lá. Então, eu falo assim, dá uma olhadinha. Tem? Seleciona esse alimento. É igual o adoçante. Pessoas que não são diabéticas, que utilizam o adoçante. Pra quê? Se ele foi feito pra pessoa que tem uma doença que não tem cura, que se chama diabetes, pra que ela possa ter a ingesta de alguns alimentos e quebrar um pouco aquele amago e usar como no lugar do açúcar. Aí, as pessoas que não tem, eu vou ser fit. Você é fit. Vou usar o adoçante. No intestino, arrebenta o intestino, aí realmente diminui toda aquela parte do trabalho do intestino, acaba prejudicando, né? Essa motilidade, prejudicando essa digestão, porque é tudo ali. O intestino é o nosso segundo cérebro, como todo mundo fala. Sim, verdade. E realmente é. Diga como são suas fezes, que eu te direi quem é. Porque é ali onde está, fazendo a absorção de tudo. Então, às vezes, a pessoa está lá, tem um problema intestinal, não sabe, está há anos, daí ela pega, tira por modismo, lactose e glúten e descobre que ela é uma pessoa sensível. Aí, legal. Que bom que há tempo ela descobriu, né? Mas, no caso, só de modismo assim, não funciona, porque lá na frente, a hora que voltar, vai ser pior. Deixa eu fazer uma pergunta que já fizeram para mim várias vezes. Tamires, você já fez tanta matéria e a gente engorda pelo estômago ou pelo intestino? Ai, meu Deus. Pelo trato gastrointestinal, você vai responder. Porque você é chique. Tá. Então, está explicado. É só procurar. Cátia, eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recadinho de sempre. Você fala que esse conselho fosse bom na vendida, assim que o pessoal fala, né? Pois é. Mas só que vocês profissionais sempre têm aquele recadinho que faz bem para todos. Fique à vontade. Então, assim, meu recado é o seguinte, não muda muito, tá? Então, façam boas escolhas, busquem descobrir o que realmente faz bem para você, porque às vezes a gente está falando de um alimento que faz muito bem para alguém, mas faz mal para outras pessoas. Então, busque identificar, retire, tem curiosidade? Retire uma semana, retire 15 dias, um elemento ou outro do seu cardápio e descubra o que realmente faz bem. E se vocês conseguirem descobrir isso e se sentir bem, vocês já têm um meio caminho andado para quando vocês estiverem na terceira idade, vocês poderem escolher outros itens que não sejam uma sonda, uma dieta enteral, algo especializado, né? e busquem sempre movimentar, tempo de movimento é tempo de qualidade. Vamos falar onde que você atende? Ah, eu estou atendendo, eu unifiquei, né? Então, clínica, eu estou atendendo atrás do CEMIL, na clínica São Camilo, e fazendo um trabalho para a terceira idade, para os idosos na pousada Renascer. Ótimo! É um trabalho diferenciado, né? Às vezes a pessoa é interna para ficar cinco meses, um ano, ela precisa organizar a parte glicêmica, tem hipertensão, tem doenças associadas. Reorganizar a saúde. Isso, 60 mais. 60 mais. Isso. Você tem algum Instagram, algo que as pessoas podem te procurar? Tenho, eu nutro Katia Sari, lembrando que eu sou Katia com C, né? Isso. Não sou com K. Isso. E eu estou à disposição. Então é Katia. Katia Sari. Katia Sari. Isso. No Insta. Isso. Procurem lá, deixem os recadinhos. Isso, pode mandar. A respeito da pousada, você vai deixar um contato ou eles podem entrar em contato lá no Instagram e você responde? Pode entrar em contato. A respeito da pousada, a pousada é onde eu atendo, a pousada Renascer, bem conhecida, tá? Na cidade ela é referência. O meu pai já esteve lá. Meu pai morou lá por três anos porque eu precisava dessa ajuda, estava na época do mestrado e minhas irmãs moram uma fora do país e outra lá no final, lá no Rio Grande do Sul. E ele tinha que ter um bom atendimento. Ele precisava. Então eu encontrei esse suporte lá e há dois anos, quase três, eu estou lá com a Samira, com a equipe de enfermagem e com os donos da pousada ajustando e ajudando eles. Que ótimo. Que Deus abençoe você. Amém sempre, nós. Fiquei muito feliz em revê-la. Sempre. Gosto muito de você. E o programa da Tamira chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Pessoal, hoje nós vamos passar para vocês os dias que nós teremos o ferão de veículos se crede aqui em Moarama, no estado do Paraná. Já estou ao lado da nossa gerente, Charlene Svízero. E ela vai falar com vocês a respeito do assunto. Tudo bem, Charlene? Tudo bem, Tamira. Tudo bem. Bom, olha, nós estamos aí. Ontem mesmo a gente estava falando do ferão de julho, né? E agora já chegou o ferão de novembro. Então aqui, ó, eu estou com as datas que acabou de sair, tá? Dia 22, 23 e 24 de novembro, das 11 às 9 da noite, às 21 horas, lá no Shopping Paládio, aqui em Moarama, onde nós vamos ter muitos carros, veículos semi-novos para você estar aí comprando e já saindo de carro novo, tá bom? Verdade. Várias empresas envolvidas, é lógico, nesse feirão de veículos se crede aqui em Moarama. Então, fiquem antenados. Se você precisa de veículo para fazer a sua viagem de férias já com a família, quer trocar de carro, você vai encontrar nesse feirão. Isso. E aí, Tamires, nós vamos ter aqui, ó, estou lendo também as notícias quentinha aqui, vamos ter taxas diferenciadas para os veículos e uma novidade desse ano, que será carência para começar a pagar a primeira parcela. Então, você aí que quer financiar o seu carro agora, fim de ano, que já em janeiro tem outras despesas aí, IPTU, IPVA, enfim, nós vamos estar dando aí quase 60 dias de carência para a primeira parcela para você não se preocupar aí com as despesas extras que tem anual. É isso aí. A Cicrede, sempre facilitando a sua vida. Então, venha para a Cicrede, se você quiser saber algo mais a respeito do feirão, venha ter agência. Nós temos quatro agências aqui na cidade para melhor te atender. Nós temos na Avenida Brasil, nós temos no Planalto, no Big Planalto, também temos uma agência e temos no Shopping Paladio. Então, não é por falta de agência que você vai ficar sem formação. Isso mesmo, Tamir. Esperamos todos lá no Feirão de Veículos e Créditos 2024. Aguardamos você!